Música Já está tudo encaibrado Tchau, tchau. Vou mostrar aqui em cima também. Tchau, tchau. Cortou? Já era. Só o Durafone e a Ripa para dar jeito. E o Calista, né? O Calista também. Viu? Filamento pequeno lá. Já peguei. Aí. O Espegão. Só colocar o Durafone aí. Isso aí, ó. Olha o pano, tudo certinho. Agora. Amanhã anda a continuação. Tchau. Tchau. Tchau.